Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, hoje é dia 10 de junho de 2022, a partir de agora acompanha aqui as principais notícias da nossa cidade do Brasil e do mundo, a partir de agora o Nilson Araújo levando informações para você, tá bom? E é claro, você pode participar aqui junto comigo através do WhatsApp que é o 997824426, fica à vontade para você interagir aqui junto conosco e vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, compartilhem aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN, olha aí, se inscreva no canal, clique no gostei, ative o sininho e vem comigo, vamos lá, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, sexta-feira maravilhosa, choveu a noite inteira praticamente choveu aí, parou, parou, voltou, tá dando uma melhorada no tempo, é graças a Deus, né? Para melhorar realmente a umidade relativa do ar. E vamos começar aqui o nosso jornal com uma notícia boa, né? Claro, hoje, sexta-feira, olha, notícia boa para quem vai em busca de um tratamento do câncer, né? Para fazer os procedimentos, quimioterapia, radioterapia, exames complementares, você que busca um tratamento de alta complexidade, nesta semana, olha só, nesta semana, é, inaugurou, começou a funcionar, é, um novo centro de atendimento oncológico, aqui na cidade de Americana, a Unacom, fica em Americana, em seu primeiro dia de funcionamento, a unidade realizou uma sessão de quimioterapia de duas consultas, uma moradora de Sumaré, ela passou por consulta na quarta-feira e fará na próxima semana, é, também vários exames, né? A primeira pessoa a fazer essa quimioterapia na unidade, é, é uma mulher de Americana, ela se recupera de um câncer de mama, na oportunidade a paciente, ela pediu até para não se identificar, mas ela realizou uma entrevista e ela disse que realmente está muito satisfeita, né? Os agendamentos, segundo ela, são feitos pelo Departamento Regional de Saúde. Segundo a Prefeitura, a previsão é que a unidade realize anualmente 4.240 sessões de quimioterapia e 520 procedimentos cirúrgicos. A unidade atende moradores da cidade de Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa. O governo estadual que deve destinar aí mais de 5 milhões e meio por ano no espaço, hein, gente? Olha só, então que coisa boa, né? Olha aí, Centro de Oncologia na cidade americana, vai atender barbarense, né? Vai atender pessoas, pacientes aqui de Santa Bárbara do Oeste. Antes as pessoas iam para Barretos, Unicamp, né? Vão continuar esses locais, esses hospitais ainda vão continuar a atender a população aqui de Santa Bárbara do Oeste, mas agora americana, pertinho também você poderá contar. Olha, houve um acidente envolvendo uma moto e um ônibus, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde lamentavelmente deixou uma pessoa morta. André Luiz da Costa do Santos, 19 anos. Olha, caso esse que foi parar na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste, conforme o registro policial, foi às 11 horas da noite, ele conduzia a moto no sentido Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e no cruzamento com a rua Tabajaras, ao tentar fazer uma ultrapassagem numa curva, bateu contra a lateral da direita de um ônibus, que seguia no mesmo sentido, com graves ferimentos. O jovem foi socorrido até o pronto-socorro doutor Afonso Ramos, mas não resistiu e o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal na cidade americana. Lamentavelmente, esse acidente aí é fatal aqui envolvendo esse motociclista com ônibus. Vamos ajudar o nosso querido Javi. Vocês já acompanharam a live que eu fiz aqui na programação do SB Notícias durante essa semana, pedindo ajuda para o pequeno Javi. E é uma história emocionante que eu quero que você acompanhe hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias. Javi tem cinco meses. A mamãe e o pequeno Javi, a mamãe e a Rosilene, eles moram no bairro São Joaquim. E o Javi, ele está precisando de ajuda. Ele necessita de um suplimento, de um leite para sua progressão e também para o fortalecimento do garoto. Ele tem cardiopatia de síndrome de Down. E a mãe faz o apelo aqui no nosso programa. Na verdade, é para ele engordar, porque como ele tem o Down, ele demora muito para engordar. Aí eles pediram essa lata de leite, que é em Fatrine. O custo não é baratinho. Já fiz o pedido na prefeitura, mas demora três meses para receber. Eu vou receber dia 29 de agosto. E até aí, ele está precisando desse leite para se alimentar. Na verdade, quando ele nasceu, ele tomava o leite normal. Tomava o NAM. Tomou até os três meses o NAM. Aí ele não tinha passado para o cardiologista. Aí quando a cardiologista viu ele, falou que tinha que ser o Infatrine, que não podia ser outro, até por causa do coraçãozinho dele. E ele toma um pouco, 80 ml só. E esse leite que tem feito ele engordar um pouco para cirurgia também. Esse leite foi mais o que ela pediu, porque ele estava com baixo peso para cirurgia. Agora ficou doentinho. Está vendo o tio aqui. Perdeu uns quilinhos aqui, mas... Em Deus vai dar tudo certo, né, meu filho? Muito bem. Está aí o nosso pequeno Javi. O telefone. Vamos colocar aqui na tela o telefone, então, para você que pode ajudar. Para você que pode acolher o Javi, esse bebê de cinco meses que está precisando aí desse suplemento, desse leite. Vale a gente ressaltar que a família, a mamãe Rosilene, já deu entrada no Sistema Único de Saúde, no SUS. E o Javi, ele vai ter esse leite fornecido. Só que o processo demora aí uns três meses, né? Acho que no final de agosto ele começa a receber. Mas até lá, a mamãe está se virando, hein? É. As pessoas estão doando, né? Só com ajuda. Então, se você puder ajudar, seja com uma lata, duas, não importa a quantidade, né? Ligue para este telefone que está aqui no vídeo. Ligue para este telefone que está aqui na nossa tela. 989404876. 989404846. Tá bom? Vamos ajudar o Javi, nosso querido Javi. Olha, uma mulher foi localizada, morta, na Rua Polônia, Jardim Cândido Bertini, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Uma retroescavadeira estava fazendo um serviço de manutenção e o corpo foi localizado, enterrado aí, neste local. Veja aí, olha. Cândido Bertini, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ao lado ali do bairro Jardim Europa. Mulher de 74 anos, identificada como Maria Inês Francisca Almeida. A idosa que morava na Vila da Inês, em Santa Bárbara do Oeste, estava desaparecida desde o dia 2, dia 2 de junho. E, de acordo com informações, o corpo estava enterrado nessa mata e foi localizado pelos funcionários que estavam trabalhando ali. A Guarda Civil Municipal foi acionada, a Polícia Técnica também foi até o local para a perícia. As circunstâncias do assassinato ainda são desconhecidas. O corpo foi levado para o IML de Americana. O que se sabe é o seguinte, hein? É que o principal suspeito seria a pessoa com a qual a Maria Inês teria um relacionamento. A Polícia Civil vai investigar esse caso. E a Polícia Civil de Americana prendeu três, três homens. Isso, três homens, ontem à tarde, às margens da rodovia Anhanguera, em Sumaré. Após localizar o quê? É uma carreta. É, uma carreta aí, ó. Avaliada com medicamentos de R$ 2,5 milhões. Foi roubada no dia 22 de maio, na cidade de Corderópolis. Os produtos foram encontrados após os policiais que faziam uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Matão receberam uma denúncia anônima sobre um grupo que estava ali descarregando uma carga valiosa perto do local. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados. Eles estavam em veículos com placas de São Paulo. Um deles era procurado pela justiça por roubo, tendo sido condenado há 12 anos de prisão pelo crime. O caso será investigado pela delegacia de entorpecentes, a Dizzy, de Americana. Os três serão indiciados por roubo e associação criminosa. E a gente fecha aqui o nosso jornal da TV SB Notícias, relatando que o estado de São Paulo confirmou ontem, ontem, quinta-feira, o primeiro caso da varíola dos macacos aqui no Brasil. O paciente é um homem de 41 anos que mora na capital paulista e tem histórico de viagem para Portugal e Espanha. Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em bom estado clínico. Todos os cuidados do paciente nas últimas semanas estão sendo monitorados pelas equipes de vigilância, segundo a pasta estadual. Obrigado, meu povo! Obrigado pela sua audiência! Valeu por você acompanhar aqui durante toda a semana o Jornal da TV SBN. Você sabe que a gente faz esse jornal é por você, tá bom? E até segunda-feira! Mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, meu povo!